Como lidar com a rejeição? Como lidar com a rejeição? É isso que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Como é que você pode lidar com a rejeição das pessoas? Porque o não vai acontecer na sua vida durante várias vezes aí e você precisa lidar com isso. Então vamos entender como é que você pode lidar com a rejeição. Muito prazer, meu nome é Vitor Cout, é hora da action. Bom, às vezes uma pessoa quer um rapaz que está interessado em uma moça ou até mesmo uma moça que está interessada em um rapaz alguém que está interessado em fechar uma parceria profissional com outra pessoa são diversas situações nos nossos relacionamentos que você vai correr o risco de ser rejeitado ou rejeitado. São diversas situações, diversas áreas do relacionamento com as pessoas no geral mas o risco de ser rejeitado ele sempre vai existir ali o não ele sempre vai existir mas a pessoa tem que buscar o sim e toda vez que você busca o sim está sujeito a você receber o não. Esse é um risco que você vai sempre vai correr para qualquer coisa que você queira na sua vida atingir na sua vida. A chance de errar é muito grande mas a chance de acertar também é grande. Então vamos lá. Como é que você pode lidar com a rejeição? Você quis fazer uma parceria profissional deixar uma parceria profissional e a pessoa diz não ou um relacionamento amoroso e você estava muito interessado em uma pessoa essa pessoa disse não. A primeira questão é você entender a diferença entre ser rejeitado se sentir rejeitado a maioria das pessoas elas se sentem rejeitadas do que, enfim a maioria das rejeições elas não são coisas pessoais a pessoa não te rejeitou por alguma questão pessoal e às vezes esse ato de se sentir rejeitado explica isso que a pessoa está sendo rejeitada e a pessoa acredita que ela foi rejeitada então ela se sente rejeitada porque é algum problema com ela é algum problema físico às vezes é algum problema é alguma parceria é uma coisa profissional é um problema com o produto dela ou é algo do tipo não, cara às vezes a outra pessoa ela não está aberta e suscetível naquele momento para aquela abordagem entendeu? Você precisa ter essa certa empatia pela outra pessoa entender o lado dela também que às vezes ela não está aberta e receptiva para isso que você quer naquele momento e está tudo bem está ótimo mas o ponto principal sobre a rejeição que você precisa ter em mente é que você nunca é rejeitado você simplesmente dá oportunidades para as pessoas a rejeição ela vai acontecer sim, diversas vezes na sua vida mas você tem que ter clareza de que você está dando para as pessoas oportunidades você está dando para as pessoas oportunidades constantemente você está dando oportunidades cabe a pessoa agarrar essa oportunidade ou deixar essa oportunidade embora mas cabe a você dar oportunidade ou seja, você é proativo você toma atitudes você está entrando na action e fazendo acontecer ou seja você é proativo você está dando oportunidades cabe a pessoa aceitar essa oportunidade ou cabe a pessoa deixar essa oportunidade embora entendeu? então enxergue a rejeição não como não como a rejeição em si enxergue a rejeição como uma oportunidade que você deu para alguém e essa pessoa não quis agarrar então ela perdeu a sua oportunidade se você quiser saber mais sobre alta performance eu tenho um presente para você que é meu ebook gratuito Viva em Alta Performance com apenas 10 passos basta você clicar no primeiro link aqui abaixo e fazer um download de forma gratuita te vejo no próximo episódio é hora da action e aí Legenda por Sônia Ruberti